Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em procurar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em fazer a minha vida financeira. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em projetos financeiros. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para a minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupanças. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para a minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupanças. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em melhorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter-me informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir em investir em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em fazer a minha vida financeira. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em projetos financeiros. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em construir um plano financeiro sustentável para garantir a segurança e prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para a minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir minha educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para a minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em construir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter-me informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para a minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupanças. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiros e eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em construir e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em aprender e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em construir e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir minha educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em identificar e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em construir e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em aprender e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em me manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em aprender e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em construir e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar o meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em criar oportunidades para aumentar a minha renda. Eu sou proativo em buscar novas fontes de prosperidade financeira. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em projetos lucrativos. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para alcançar as minhas metas financeiras. Eu sou proativo em aprender e aplicar novos conhecimentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em aprender e aproveitar oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras que beneficiem meu futuro. Eu sou proativo em expandir minha rede de contatos para criar mais oportunidades financeiras. Eu sou proativo em gerenciar meus recursos de forma eficaz e eficiente. Eu sou proativo em encontrar soluções criativas para desafios financeiros. Eu sou proativo em buscar formas de melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em estabelecer metas claras para minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e ajustar meu plano financeiro conforme necessário. Eu sou proativo em investir meu tempo e meu desenvolvimento pessoal. Eu sou proativo em criar e aproveitar oportunidades de investimento. Eu sou proativo em assumir a responsabilidade pelo meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em eliminar hábitos que limitam a minha prosperidade. Eu sou proativo em buscar orientação e mentoria financeira para alcançar os meus objetivos. Eu sou proativo em me educar sobre gestão financeira e investimentos. Eu sou proativo em otimizar meu orçamento para alcançar mais abundância. Eu sou proativo em identificar e eliminar despesas desnecessárias. Eu sou proativo em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou proativo em investir em oportunidades que tragam retornos positivos. Eu sou proativo em criar um plano financeiro sólido e estruturado. Eu sou proativo em ajustar a minha mentalidade para atrair prosperidade. Eu sou proativo em explorar novas maneiras de gerar dinheiro. Eu sou proativo em cultivar uma atitude positiva em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar novos conhecimentos para aprimorar minhas habilidades financeiras. Eu sou proativo em criar um ambiente que favoreça a prosperidade. Eu sou proativo em estabelecer e seguir um plano de investimento estratégico. Eu sou proativo em buscar oportunidades de crescimento e expansão financeira. Eu sou proativo em agir de forma inteligente e calculada em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em criar uma mentalidade financeiro. Eu sou proativo em identificar e aproveitar tendências financeiras favoráveis. Eu sou proativo em manter o foco nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em buscar maneiras de aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em ajustar a minha estratégia financeira para maximizar os resultados. Eu sou proativo em criar uma mentalidade de sucesso e abundância. Eu sou proativo em manter informado sobre o mercado financeiro e as oportunidades. Eu sou proativo em desenvolver hábitos financeiros saudáveis. Eu sou proativo em buscar e aproveitar oportunidades de networking para prosperidade. Eu sou proativo em investir-me em educação financeira de forma contínua. Eu sou proativo em construir e manter um portfólio financeiro diversificado. Eu sou proativo em tomar a iniciativa para resolver questões financeiras. Eu sou proativo em estabelecer um plano de poupança eficaz. Eu sou proativo em buscar soluções inovadoras para aumentar minha riqueza. Eu sou proativo em identificar e eliminar barreiras ao meu sucesso financeiro. Eu sou proativo em agir com confiança e determinação em relação ao dinheiro. Eu sou proativo em buscar parcerias que contribuam para minha prosperidade financeira. Eu sou proativo em analisar e ajustar as minhas estratégias financeiras regularmente. Eu sou proativo em criar oportunidades para crescer e prosperar financeiramente. Eu sou proativo em manter um equilíbrio saudável entre gastos e poupança. Eu sou proativo em estabelecer e alcançar marcos financeiros importantes. Eu sou proativo em utilizar minhas habilidades e talentos para gerar riqueza. Eu sou proativo em buscar conselhos de especialistas financeiros para otimizar os meus investimentos. Eu sou proativo em transformar desafios financeiros em oportunidades de crescimento. Eu sou proativo em criar e manter uma mentalidade orientada para os resultados financeiros. Eu sou proativo em desenvolver uma estratégia financeira que me conduza ao sucesso. Eu sou proativo em buscar e implementar práticas financeiras eficientes. Eu sou proativo em tomar ações decisivas para alcançar os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em aprimorar as minhas habilidades para identificar e aproveitar oportunidades financeiras. Eu sou proativo em me manter disciplinado e focado nos meus objetivos financeiros. Eu sou proativo em investir meu tempo e recursos em iniciativas que tragam prosperidade. Eu sou proativo em ajustar o meu planejamento financeiro conforme as mudanças no mercado. Eu sou proativo em criar e seguir um plano detalhado para alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo em explorar novas ideias e métodos para aumentar a minha prosperidade. Eu sou proativo em monitorar e avaliar meu progresso financeiro regularmente. Eu sou proativo em assumir o controle total da minha vida financeira. Eu sou proativo em buscar oportunidades para aumentar a minha renda passiva. Eu sou proativo em criar e implementar soluções financeiras personalizadas. Eu sou proativo em analisar e aprender com minhas experiências financeiras. Eu sou proativo em buscar maneiras de diversificar as minhas fontes de receita. Eu sou proativo em adotar uma abordagem estratégica para alcançar a riqueza. Eu sou proativo em estabelecer e revisar meus objetivos financeiros regularmente. Eu sou proativo em identificar e investir em oportunidades promissoras. Eu sou proativo em criar um plano financeiro adaptável e flexível. Eu sou proativo em manter um controle rigoroso sobre as minhas finanças pessoais. Eu sou proativo em buscar novas formas de aumentar os meus ganhos financeiros. Eu sou proativo em investir em projetos que prometem crescimento financeiro. Eu sou proativo em aproveitar cada oportunidade para melhorar a minha situação financeira. Eu sou proativo em manter uma atitude de entusiasmo e ação em relação à prosperidade. Eu sou proativo em desenvolver estratégias para reduzir dívidas e aumentar a minha riqueza. Eu sou proativo em criar uma visão clara e alcançável para o meu futuro financeiro. Eu sou proativo em buscar e adotar práticas financeiras que favoreçam o meu sucesso. Eu sou proativo em monitorar as minhas finanças e ajustá-las conforme necessário. Eu sou proativo em cultivar uma mentalidade orientada para os resultados financeiros positivos. Eu sou proativo em buscar oportunidades para investir e crescer financeiramente. Eu sou proativo em agir com determinação para atingir os meus objetivos de riqueza. Eu sou proativo em utilizar meus conhecimentos e habilidades para melhorar a minha prosperidade. Eu sou proativo em criar e seguir um plano financeiro que atenda as minhas necessidades e objetivos. Eu sou proativo em avaliar e ajustar a minha estratégia financeira para obter melhores resultados. Eu sou proativo em buscar e implementar soluções eficazes para problemas financeiros. Eu sou proativo em estabelecer e trabalhar em direção a metas financeiras de longo prazo. Eu sou proativo em investir meu tempo e energia em projetos que gerem lucro e crescimento. Eu sou proativo em tomar medidas para garantir a segurança e a prosperidade financeira. Eu sou proativo em buscar formas de otimizar meu orçamento e aumentar a minha eficiência financeira. Eu sou proativo em me manter atualizado sobre oportunidades e tendências financeiras. Eu sou proativo em desenvolver um plano financeiro sustentável e de longo prazo. Eu sou proativo em buscar novas oportunidades para diversificar minhas fontes de renda. Eu sou proativo em tomar decisões financeiras informadas e vantajosas. Eu sou proativo em criar e manter uma vida financeira próspera e satisfatória. Eu sou proativo em seicherate ao longo prazo. Eu sou proativo em seicherando de todas as minhas fontes de renda. Amém.